São vários que vão te abraçar e te chamar de irmão São os primeiros a abandonar na pior situação Eu já vi amigo do peito virar alemão E mano camuflado, cheio da más intenção É que nessa vida que nó vive O importante é não ter fé em Deus E o resto nó bate de frente Vou na correria pra melhorar Pra família e para os manos meus E Deus na minha linha de frente É que nessa vida que nó vive O importante é nó ter fé em Deus E o resto nó bate de frente Vou na correria pra melhorar Da família e para os manos meus E meu Deus na linha de frente Enquanto eu toco balanço, eu sei que o mundo é futuro Agora que a maré tá boa, eles querem voltar Tô somando um fim de verdade Poucos que ficou Quem tá de fora vai ver minha tropa Multiplica, opa, moda Eu tô na pista, levanta a vida na risca Liberdade é conquista pra quem tá no caô Virei a pista sem falar de fita Relatando dia a dia E quem passa, passou É que nessa vida que nó vive O importante é nó ter fé em Deus E o resto nó bate de frente Vou na correria pra melhorar Pra família e para os manos meus E Deus na minha linha de frente É que nessa vida que nó vive O importante é nó ter fé em Deus E o resto nó bate de frente Vou na correria pra melhorar Pra família e para os manos meus E Deus na minha linha de frente Quem tem boca vai arrumar Ninguém tem peito Peito de gel ver porra